Meninas, tudo bem com vocês? Bem, eu entrei aqui pra avisar que tem uma maratona de aulas rolando. Eu já deixei aqui um post, um rios, mostrando o que que eu vou fazer. E eu ia gravar todo o passo a passo pra vocês, mas como é uma bolsa muito interessante, né? Eu nunca tinha visto o pêssego ponto daquele jeito, e aí eu resolvi fazer no ao vivo. Então, quem quiser ver, né, participar disso, entra lá, divadacostura.com, maratona rústico, luxo rústico, tá? Que eu vou deixar um link lá agora, ao vivo, pra que a gente possa fazer todo o processo de modelagem da bolsa que eu vou fazer se inspirando nessa, né? Já abri aqui, ó, o fundo da bolsa, já descobri um fechamento que eu não conhecia, muito legal e interessante. Também não foi só batendo o olho que eu consegui ver, eu fiquei descobrindo pra ver como é que batia as costuras, tive que fazer num retalho. Então, é isso, só entrei aqui pra avisar. Eu vou tá lá dentro da maratona, que é luxo rústico. Eu vou deixar o link lá e vou tá ao vivo, tá? Lá no meu canal, mas o link você tem que pegar lá no divadacostura.com, na maratona luxo rústico. Eu espero vocês. Corre!